As primeiras cinco ruas no entorno do parque empresarial já receberam a camada de base e estão só esperando a pavimentação asfáltica As outras ruas seguem com terraplanagem, nivelamentos e medições A expectativa é de que a área impulsione o desenvolvimento econômico da Cidade Azul quando entrar em operação O parque fica localizado no bairro São João, margem esquerda A estrutura com 70 mil metros quadrados tem espaço para receber até 20 empreendimentos As obras já estão em fase final O entorno do parque recebeu um investimento de 1 milhão e 300 mil reais com recursos vindos do próprio município para a pavimentação de quatro ruas